Se você olhar bem, vai ver que a vida está cheia de oportunidades. Você não vai perder essa, vai. Abra uma conta no HSBC. Seja nosso parceiro e tenha até 100% de desconto no pacote de serviços. Invista no HSBC, o maior banco internacional do Brasil. Pode tirar o chapéu. Já está nas lojas? Alô, um novo CD de Chifãozinho e Chororó. Feche os olhos pra pensar. And we'll be all day. Me abrace, por favor. Let it down. Let it all begin. Chifãozinho e Chororó. Alô. O disco que vai tocar seu coração. O Brasil é besta pela besta. E vai ficar mais ainda. Passe o ano 2000 na faculdade. Faça o vestibular da ACE. Cursos de psicologia com laboratório experimental, desenvolvido com tecnologia própria, que equipa diversas universidades do país. Ciências da computação, com equipamentos modernos. Direito, um dos mais tradicionais de Santa Catarina. Pedagogia, terapia ocupacional e fisioterapia. Vestibular. É na ACE. Inscrições até o dia 10 de dezembro, pelo fone 433-4000. Tem gente que procura o futuro aqui. Tem gente que procura aqui. O meu futuro está aqui e aqui. IST. Instituto Superior de Tecnologia. Vestibular para automação industrial e mecânica com ênfase em manufatura. A tecnologia de ponta que vai deixar você com o perfil que o mercado de trabalho necessita. Isto é IST. O ensino com nível superior. Não perca o vestibular e a sua chance de conquistar um futuro melhor. Provas dia 23 de janeiro e inscrições até 10 de dezembro. Atenção para mais uma subpromoção de bestas em Jô Brasil. Polo 40, 1,99. Tera Alto Blues, 2,85. Baterias, 34,50. Lona de feio a partir de 13,80. E você ainda concorre a uma moto de bom por mês. Jô Brasil. Peças para carros, motos e bicicletas. Cermânia. A loirinha que merece um brinde pelo prazer de tomar uma boa cerveja. Com Cermânia é só alegria. E você, não quer ser feliz? Venha, junte-se a nós. Vamos nessa. Germânia, distribuidora de bebidas. Se o Natal Global Telecom com 100 minutos grátis no ato da compra e 500 prêmios de 2 mil minutos já estava dando o que falar, imagine agora. Como presente de seu primeiro aniversário, leve este celular de 539 reais por 499 reais. E este então de 199 reais por incríveis 169 reais. Natal Global Telecom. Isto vai dar o que falar. Criçu Hotel. Prêmio Top of Mind de qualidade e atendimento diferenciado. Apartamentos e suítes com vista panorâmica. Buffet tropical no café da manhã. Sauna, restaurante e bar executivo aberto ao público. Salões de festas e convenções. Localização privilegiada e fácil acesso. Criçu Hotel. Onde a quinta estrela é você. Fone 437-400-Cristiúma. O ônibus da cidadania para a sua parada em Joinville. Dias 9 e 10 de dezembro. No ginásio da Associação Atlética Tupi. No bairro Bela Vista. Prestando serviços gratuitos à comunidade. Carteira de identidade. De trabalho. Título de eleitor. Informações previdenciárias. Trabalhistas. E muito mais. Realização. Delegacia regional do trabalho. Fundação Carlos Jofre do Amaral. E SCC TV. Apoio. Badesc. Agência Catarinense de Fomento S.A. SBT Repórter Pré-Histórico. Uma viagem no tempo. Os habitantes da Terra há milhões de anos. Os dinossauros. Seria possível reproduzir esses gigantes a partir do DNA? Na Argentina. O Vale da Lua. Um dos maiores cemitérios de dinossauros do mundo. Titã. O Sauro Brasileiro. E a dinomania no cinema. SBT Repórter. Nesta quarta. Dez e meia da noite. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão.